Olá, o Mercosul foi criado há mais de 20 anos para integrar de forma política, econômica e social os países do Cone Sul. Com o ingresso da Venezuela, em agosto de 2012, o bloco passou a contar com uma população de 275 milhões de habitantes e um PIB de mais de 3 trilhões de dólares. Além das facilidades nas trocas comerciais, a dispensa de visto entre os países do grupo e a validação de diplomas são exemplos de como funciona na prática essa integração. Mas o que tem sido feito em benefício das populações, especialmente os jovens? É o que vamos conversar hoje no NBR Entrevista. Aqui no estúdio, Severine Macedo, secretária nacional da Juventude. Tudo bem, secretária? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bem, pra gente começar, a população do Mercosul chega a 70% da população da América do Sul. Os jovens representam uma parcela importante desse grupo? Bastante expressiva, são em torno de 70 milhões de jovens na região. O Brasil tem um peso grande em relação a isso, são 53 milhões. Alguns países já passaram pelo que se chama bônus demográfico e estão envelhecendo com mais rapidez. O Brasil está também nessa conjuntura. Daqui a 20 anos, a população jovem vai ser bem menor do que a gente tem hoje. Mas o peso da juventude, pra além de ser um peso populacional, econômico, também tem um peso político, um peso social, cultural, bastante forte nos nossos países. É por isso que a gente chama atenção, pra que a pauta da juventude, ela passa muito fortemente pelas políticas sociais, mas o argumento não é só o peso demográfico. Porque a gente precisa reconhecer, de fato, os jovens como esses sujeitos de direitos estratégicos, pras transformações em curso na região. Porque independente de ter uma população maior agora ou menor no futuro, a juventude sempre é importante, de fato, pra consolidação de um projeto de desenvolvimento sustentável, que a gente acredita num tripé ambiental, econômico e social com mais força. Não tem como pensar o desenvolvimento da região sem que esse desenvolvimento esteja colado à inclusão e à emancipação da nossa juventude. Quando a gente fala em juventude, a gente está trabalhando com que faixa etária? No Brasil, a gente trabalha com o conceito de 15 a 29 anos. Tem países que adotam um critério até 24, alguns países da Europa até 34, mas na nossa casa aqui de 15 a 29 anos. E qual é a situação desses jovens do Mercosul? É mais ou menos parecida com a nossa realidade? É muito próxima. Tanto é que dentro da reunião especializada de juventude do Mercosul, a gente elegeu alguns temas prioritários de ação e de diálogo com outras áreas do bloco, em função de que o trabalho, por exemplo, é o tema central para a inclusão da juventude e toda a região tem tido um crescimento dos postos de trabalho com carteira assinada, o Brasil tem liderado isso com muita força. Mesmo assim, o nível de desemprego da juventude é maior do que a população em geral. No Brasil chega, em algumas regiões, a ser três vezes maior o desemprego juvenil. Não só em relação ao acesso ao mercado de trabalho, mas à qualidade do emprego. Então, os piores indicadores de trabalho decente, maior informalidade, precarização, menores salários, estão relacionados à nossa juventude. Então, a gente acha que é importante não relacionar os problemas venciados pela juventude, mas olhar esse segmento, de fato, como uma oportunidade para que esses países consigam dar um passo à frente. Nós acreditamos, de fato, que se não tiver agora o investimento nessa geração que tem esse peso todo, a gente vai correr atrás do prejuízo durante muito tempo. Então, além do trabalho, o tema da educação é muito similar, tem crescido o acesso, tanto à universidade quanto a todos os níveis educacionais, mas ainda a gente tem um número muito grande de jovens fora da escola, especialmente a realidade do ensino médio, é uma realidade da região, a necessidade de melhorar a qualidade para além do acesso, o acesso à universidade. O problema da juventude rural é um problema comum, tanto é que dentro tem uma outra reunião especializada, que é a de agricultura familiar, que tem um foco específico em juventude rural, porque nós estamos falando da continuidade ou não de uma categoria que produz os alimentos, que garante segurança e soberania alimentar dos nossos países. Então, a continuidade desses jovens no campo é estratégica para o desenvolvimento também. Então, por mais que tenham crescido os investimentos na agricultura familiar, os jovens continuam saindo. Essa é uma característica muito forte na região. E que se repete em todos os países. Exatamente. Então, o desafio, além da política agrícola, do acesso à terra, do crédito, a questão do acesso a serviços, ao lazer, à cultura, a uma vida com maior qualidade no espaço rural, é também um desafio de toda a região. Obviamente que, além desses temas mais tradicionais, a demanda por mais acesso à cultura, por maior integração dos jovens da região, para além de espaços de construção política, de circulação, está sendo discutido um programa, por exemplo, de mobilidade acadêmica, para que os jovens possam estudar em outras universidades, trocar experiências. Então, são um conjunto de pautas que vão no sentido de uma realidade que tem avançado, da inclusão da juventude, que tem aumentado, mas que ela ainda é muito complexa, porque tudo que a gente tem de desafio na sociedade impacta na juventude de maneira muito forte. No período de construção neoliberal no nosso continente, os mais impactados eram os jovens. Então, nós temos ainda um processo em curso para garantir uma total emancipação dessa galera ainda bastante desafiadora. Bom, diante disso, quando a gente pensa num bloco econômico, por exemplo, Mercosul, a gente sempre pensa no comércio, a questão da dispensa de visto, validação de diplomas, mas e no caso dos jovens? O que vem sendo feito? O que tem sido feito para atender essa parcela da população que é significativa? O que você poderia dar de exemplo prático? Então, acho que um dos desafios passa por a agenda social ficar ainda mais forte do que ela é. E nesse contexto, o tema da juventude ganha força, porque nós estamos falando de uma geração que sofre um passivo histórico da ausência de políticas públicas nos estados nacionais. No Brasil, por exemplo, foi somente em 2005 que foi instituída uma política nacional de juventude, em que pese que ela é nova, ela é referência hoje para um conjunto de países, mas a gente ainda precisa, de fato, ter um olhar permanente e estratégico. Então, o que vem sendo feito? Os países do bloco, todos têm instituído órgãos específicos de juventude que se responsabilizam em promover uma articulação dos temas transversais. Nós falamos de juventude, não falamos só de educação, nem só de trabalho, as demandas são múltiplas. Uma marca dessa juventude, não só brasileira, mas da região, é a diversidade. Então, a depender do território que você vem, se você vem do campo da cidade, da periferia ou do centro urbano, se você é jovem mulher ou é homem, se você é negro ou branco, se você é um homossexual, ou se esse jovem é um indígena, isso acaba fazendo com que essa diversidade é uma marca positiva, mas ela também exige que a gente pense em estratégias de acesso às políticas para as juventudes mais vulneráveis. Então, esse esforço em pensar programas como o ProUni, por exemplo, para garantir o acesso à universidade de jovens de baixa renda, jovens negros que não teriam acesso à universidade de uma outra maneira, é um esforço. O Uruguai, por exemplo, em que pese que é um país com a população bem menor do que a do Brasil, tem apostado em políticas como a Tarjeta Jovem, para estimular o acesso à produção cultural, a várias políticas, a construção de centros de juventude. A Argentina tem uma marca muito forte na mobilidade, na mobilização da juventude, as juventudes políticas são muito organizadas, empautando temas extremamente importantes. Então, são várias formas que tem no bloco, na região, de executar a política de juventude, não tem uma maneira unificada, mas é um consenso entre todos esses órgãos, que é fundamental a política social, a política estruturante, então nós estamos falando, educação não beneficia só a juventude, mas ela é um dos principais vetores, mas que a gente não pode reduzir a pauta a uma ou outra política. Então, a integração dos órgãos que executam as políticas públicas no governo com um olhar sobre a juventude é um desafio permanente, porque se a gente só pensar a educação, por exemplo, de maneira global, a gente não vai pensar que o ensino médio tem que ser reestruturado, para que ele possa ser mais atrativo, para que ele tenha uma articulação com a qualificação profissional, que é um esforço que vem sendo feito no Brasil, mas que ainda é um desafio, para que esses jovens, de fato, tenham acesso às políticas estruturantes, mas as suas especificidades e a sua diversidade sejam considerados, porque senão parcelas importantes do segmento juvenil vão continuar de fora dessas políticas públicas e a gente vai estar, como eu falei no início, correndo atrás do prejuízo. Secretário, o problema das drogas preocupa? A questão do crack preocupa? Essa é uma demanda fortíssima, é um problema sério na sociedade. O que a gente vem chamando a atenção é que esse não é um problema que recai só sobre a juventude. Óbvio que a juventude tem um peso grande nisso, está mais exposto a situações como essa, mas um problema que eu acho que é tão grave ou maior que esse é a questão da violência. Essa é uma outra característica que marca muito todos os países da região. Os jovens são mais expostos à violência do que outros segmentos, é quem mais morre vítima de homicídio. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes pautas, uma das grandes demandas. E a gente vê, inclusive, aqui no Brasil, pensando um programa de prevenção à violência contra a juventude, especificamente a juventude negra, que é vítima, além da maior exposição à violência, da questão do racismo, do preconceito geracional, e é quem mais é vítima de violência. É como se cada ano, cada mês, caíssem no Brasil oito aviões lotados de jovens, na sua maioria homens, na sua maioria negros, das periferias das grandes cidades. E esse é um desafio da região toda e é uma das pautas que a gente tem que ser bruçado na reunião especializada de juventude do Mercosul. O período de julho de 2012 a julho de 2013 foi escolhido como o ano da juventude no Mercosul. O que isso representa? Isso é uma forma de dar mais visibilidade a esse tema, de pautar essas questões que a gente discutiu aqui. A gente acha que ainda precisa ganhar mais corpo esse tema no Mercosul, vem crescendo. A Constituição, em 2006, de uma reunião especializada sobre juventude, foi um esforço grande de avançar na elaboração, na articulação, no bloco em relação a esse tema, mas ainda precisa entrar com um nível de prioridade dentro da agenda social do Mercosul maior, e precisa, de fato, a gente conseguir construir acordos mais sólidos em relação à juventude. A participação social, por exemplo, é um tema central. Nós entendemos que não tem condições de avançar nas políticas de juventude, da inclusão na juventude, sem que ela mesmo ajude a elaborar, ajude a executar, monitorar e acompanhar os desdobramentos dessa política. Então, inclusive a participação social ainda precisa ser mais consolidada. E o ano da juventude foi uma definição tomada, proposta pela REGE, encaminhada pelo GMC, no sentido de ajudar a promover debate nos países, debates regionais, pautar o tema na sociedade, na mídia, dentro dos governos. A gente ainda precisa reforçar dentro de cada país essa agenda. Então, esse ano, por exemplo, nós já realizamos o Juvensur, que é um seminário permanente de formação de jovens lideranças da região. Foram 300 jovens que participaram na cidade de Foz do Iguaçu. Teve um outro espaço que discutiu também esse ano a integração e os desafios da integração. A cúpula social que acontece essa semana é um espaço fundamental, que vai agregar várias organizações da sociedade civil, os governos, que serão entregues sugestões aos chefes de Estado e juventude, e terá um painel específico justamente para discutir o ano. Então, ele faz parte, é um momento não só de comemorar, é um momento especialmente de pautar o tema e de fazer com que essa série de discussões que acontecem ajudem a melhorar a elaboração e os compromissos que os países precisam assumir em relação ao tema. Quem são esses jovens que estão participando da cúpula social do Mercosul? São jovens de vários movimentos, várias matizes. Nós temos jovens de redes, de fóruns, jovens ambientalistas, jovens das centrais sindicais que participam com muita força, do movimento estudantil, juventudes políticas, conselho, no caso do Brasil tem conselho de juventude, participando jovens do parlamento juvenil, ou seja, é essa diversidade que é a marca da juventude, demarca também sempre esses espaços. E o legal da cúpula é que vai ajudar a promover um diálogo não só da juventude com a juventude, mas o que a gente quer é que o debate intergeracional avance, que a juventude discuta as suas pautas, mas também os grandes temas do Mercosul. Por exemplo, o Estatuto da Cidadania, que é uma grande pauta e que precisa, dentro dele, também dar maior visibilidade aos temas da juventude. E em que estágio está esse estatuto? O estatuto está sendo discutido há dois anos, tem uma meta de em dez anos no máximo ele está constituído, ainda não tomou o corpo que deveria, então acho que um dos desafios da cúpula, não só dos governos, mas especialmente da cidade civil, é dar aquela pressionada, elaborar sugestões, porque o estatuto é meio que uma grande pactuação, para além do que a gente já conquistou hoje em relação aos diplomas, a entrada nos países, é que aprofunda a discussão sobre a seguridade social, por exemplo, sobre o trabalho, sobre a participação, sobre essa coisa da mobilidade acadêmica, que hoje está reduzida à universidade, a gente acha que poderia abrir para outros segmentos educacionais, ou seja, é um grande pacto, mas como dez anos é muito tempo, a gente acha que dá para dar uma forçada agora para que a gente avance o quanto antes. Está certo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada. Outras informações na página da Cúpula Social do Mercosul. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto